Você ouviu isso? Sim! Meninas! Eu vou ao mercado rapidinho e já já tô aqui! Tá bom? É bom! Então bora pro desafio do Fidity? Sim! Então bora! Fidity! Belinha! Gigi! Belinha! Gigi! 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 Você ouviu isso? Sim! Pelo lado da sala, vamos ver o que que é! Gigi! Gigi! E não foi aqui não Uau! É verdade, vamos continuar brincando Ué, cadê o Filho de Toys? Você levou pra sala, galinha? Eu não Então vamos lá procurar se a gente deixou por lá É Tchau 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 Tchau